Ah, acabou a coquinha! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E que calor, velho! Meu Deus do céu! E hoje eu quero começar uma nova série aqui no canal que se chama Tix News. Puta criatividade! Mas antes eu queria apresentar pra vocês o aplicativo OneFootball, o aplicativo de futebol onde você encontra tudo o que você quer saber do mundo de futebol. É muito simples, na hora que você baixar o aplicativo e instalar ele, você vai abrir, vai escolher o seu time favorito e sua seleção favorita. Mas fica tranquilo que depois disso você tem a opção de escolher quantos times você quiser como seu favorito. Tipo, se você quiser ter 15 times favoritos pra receber notificação, notícia, tudo sobre o time, você pode ter. Seleção também, campeonato. Eu, por exemplo, tô acompanhando o campeonato português pelo aplicativo OneFootball. Lá eu consigo ver os placares dos jogos e também as notícias que tá rolando no campeonato. Então é muito simples de mexer, é muito fácil. Eu também tô usando esse aplicativo pra fazer essa nova série aqui no canal, Tix News. As duas notícias que eu vou comentar aqui no vídeo, eu vi lá no aplicativo. Então você recebe tudo na hora ali no seu celular. Vai ser o primeiro link na descrição, é um aplicativo de graça. Pega em iOS, Android, pega em tudo que você quer saber, pega. Então você não precisa mais ficar procurando na internet, um monte de site aí, notícia de futebol, porque você vai receber tudo na sua mão ali no seu celular. Muito simples, igual eu tô fazendo. Primeiro link na descrição, dá uma confida aí, é de graça. Então agora vamos pro vídeo, o vídeo mais criativo desse canal, que é de notícia. Acho que um milhão de canal faz esse tipo de vídeo. Mas hoje eu quero comentar com vocês duas notícias, uma é concretizada e a outra ainda é rumor. A primeira notícia que eu quero comentar com vocês é o Pepe sendo anunciado pelo Porto hoje, exatamente dia 8 de 1 de 2019, quase que eu erro o ano. E a outra notícia é um rumor, não tá nada concretizado e é até um pouco difícil, mas eu quero trazer aqui pra vocês que é sobre o Mourinho estar treinando o Benfica. Então vamos começar pela notícia que já tá concretizada, que é o anúncio do zagueiro Pepe pelo Porto. Hoje de manhã eu abri meu Instagram, tava lá assim, vendo as fotos e tal, aí do nada eu vejo a foto do Pepe vestido com a camisa do Porto. Falei, caraca, velho! Porque assim, o Porto já tem o Cacilhas, que é ex-Real Madrid. E agora tá com o Pepe. Tá ficando forte. Quer dizer, já tá forte, né? Mas tá ficando mais forte. E eu achei legal a ida do Pepe pro Porto, porque ele atuou no Porto de 2004 a 2007, se eu não me engano. Então é aquela famosa frase, o bom filho a casa torna. Eu acho que a frase é assim. Ele já conquistou várias taças ali na primeira passagem dele pelo Porto, e agora ele assinou o contrato até 2021. Então vamos dar uma olhada aí como que vai ser o zagueiro Pepe atuando pelo Porto aí, pela volta dele agora, né? E eu achei muito legal. Fiquei com dó do Besiktas, né? Porque a Turquia tá passando aí por umas dificuldades econômicas. Então o Besiktas, ele tá cortando a folha salarial, né? O Pepe provavelmente errava bem lá no Besiktas, então foi cortado o time. E outro, por exemplo, é o Wagner Love, que é brasileiro, também deve voltar pro Brasil esse ano ainda. Eu acho. A segunda notícia é um rumor, mas um rumor legal, né? Pra mim, pelo menos é um rumor legal. Eu quero saber de vocês, torcedores do Benfica. Comentem aí se vocês querem o Mourinho no Benfica ou não. Comentem aí que eu quero ver. De uns dias pra cá eu vi várias notícias da possível vinda do Mourinho pro Benfica. Então até o presidente do Benfica se pronunciou. Eu vou até ler o que ele falou pra vocês, ó. O presidente do Benfica, ele comentou na emissora de televisão portuguesa SIC. Ele comentou assim, ó. Sou amigo dele, mas não falei com o Mourinho. Sonho? Não há sonhos aqui. Os treinadores que queremos são aqueles que nos podem garantir resultados. Se gostava de ter Mourinho, quem não gostaria? Se amanhã disser que sim, vem logo. O dinheiro não é problema para o Benfica nesta altura. O presidente do Benfica falou. O time tá rico, hein? O Mourinho, pra mim, ele é um grande treinador. Tem um currículo, assim, indispensável. Porém, cara, eu acho que nessas últimas temporadas, né, pelo Manchester, ele foi muito mal. Mas eu acho que o Mourinho consegue dar a volta por cima ainda. Mas é isso. Eu quero saber de vocês, torcedores do Benfica, se vocês gostam dessa ideia ou não. E dos torcedores do Porto, se vocês curtiram a volta do Pepe aí pelo Porto. Esse vídeo aqui é um vídeo teste, por isso que ele vai ser meio curto e com pouca notícia. Mas se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu vou trazer com mais tempo e com mais notícias. Então deixem um like aí, comentem. E se inscrevam no botãozinho vermelho, que é de graça. E até o próximo vídeo e tchau.